O que são as constelações familiares? As constelações familiares são uma ferramenta terapêutica que permite descobrir e transformar os padrões do passado que muitas vezes ignoramos e que pesam sobre nossa vida atual, influenciando nossas decisões e comportamentos de maneira significativa. O primeiro padrão é o da infância, mas a esse padrão se acrescenta o do pai ou da mãe, ou de uma avó ou de um bisavô, incluindo detalhes sobre a infância e as influências que moldam a personalidade. Esses padrões se formam devido aos traumas vividos pelo próprio indivíduo ou herdados de geração em geração e também pelos conflitos avassaladores que podem causar danos profundos e duradouros.